É muito mais honesto a gente brigar e conversar, sei lá... Botar pra fora. É, exatamente. Ou o mais importante pra mim aqui é a convivência, ou o mais importante é o jogo, ou o mais importante... Ou, porra, tô preocupado mesmo, não quero te atrapalhar, não quero me atrapalhar, sei lá, seja o que for. Do que viver, talvez, depois de todo esse tempo com uma pergunta tão óbvia, né? Suel. E qual que é?